Em Timóteo, no Vale do Aço, amigos e parentes de Caio Campos Domingues realizaram uma manifestação no fim de semana pedindo justiça. O homem de 38 anos foi assassinado com três tiros em uma emboscada no dia 4 deste mês. A indignação da família se intensificou após a justiça determinar a soltura dos suspeitos do crime. O protesto é por justiça. Com cartazes, faixas e balões pretos, familiares e amigos de Caio se reuniram nesta praça no centro de Timóteo para pedir que a morte do empresário não caia no esquecimento da justiça. A manifestação, na verdade, foi um ato de pedir para não esquecer do Caio. A gente sabe que a justiça brasileira é falha, ela é demorada e no momento, nessa questão do que ocorreu, a gente não pode ficar esperando. As coisas têm que acontecer, alguém tem que se pagar pelo que fez e a gente não vai descansar enquanto essas duas pessoas estiverem presas. No dia 4 de abril, Caio Campos Domingues, de 38 anos, foi morto a tiros na zona rural de Jaguaraçu. Ele estava na companhia da esposa quando um homem se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em um roubo supostamente planejado. Poucas horas após o crime, a mulher de Caio e o autor dos disparos foram presos pelo crime e a arma utilizada foi apreendida. Na polícia militar, os dois confessaram o assassinato. Porém, o caso ganhou ainda mais repercussão após o relaxamento da prisão concedida aos suspeitos na semana passada pelo Poder Judiciário de Timóteo. Eu acredito que não só a família, mas a população de Timóteo está indignada com o que aconteceu. Isso não é comum de acontecer no Vale do Aço. E foi uma barbaridade, foi uma tragédia para a nossa família. A gente nunca achou que isso poderia acontecer conosco. E agora a preocupação não está sendo só o Caio, está sendo a preocupação em termos da cidade toda. Porque se duas pessoas fizeram isso, teve provas, fundamento para poder colocá-los na prisão. Aí agora, nesse momento, os dois estão soltos, correndo o risco de até poder fugir. E passa para a população que qualquer pessoa vai poder fazer isso. O caso pode ter uma reviravolta nos próximos dias. Isso porque o Ministério Público denunciou a mulher de Caio, suspeita de ser a mandante do crime. O MP também denunciou o homem apontado como o executor. Sobre o relaxamento da prisão dos dois suspeitos, o Ministério Público informou por meio de nota que vai recorrer da decisão judicial. Na denúncia, a promotoria de justiça aponta que a mulher da vítima agiu por interesses financeiros porque havia contraído dívidas altas que o marido se recusava a pagar. Neste outro trecho do documento, o MP relata que o crime foi praticado mediante recompensa. O autor dos disparos receberia R$ 10 mil para assassinar o Caio, a mando da esposa. Familiares da vítima disseram que as manifestações não cessarão até que a justiça seja feita. Meu irmão era uma pessoa muito especial, vocês podem ver, todos aqui amigos e familiares gostavam muito dele. E a gente não quer que esse crime fique impune. Vai ser uma, duas, três, quatro manifestações, quantas foram precisas. Para esse caso não ser esquecido pela justiça. A manifestação terminou com uma caminhada pelas ruas do centro de Timóteo. Justiça! Justiça! Justiça!